Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago 5 melhores perfumes da Natura que estão na promoção no meu espaço digital sim gente, está com uma promoção bombástica lá no meu espaço digital lembrando que essa promoção é válida somente até amanhã, segunda-feira, dia 31 de janeiro tá? Então quem aproveitar, aproveita, quem não aproveitou vai perder essas oportunidades então os perfumes estão com mais de 50% de desconto e temos um cupom de 25% que é o Quero Mais mas vai estar tudo aqui bonitinho na tela e o link clicável do meu espaço digital vai estar tanto no box de informações também como fixado nos comentários, tá bom? Então vou começar por um que é o meu favorito e eu sei que é favorito de muitos de vocês que nada mais, nada menos que o Luna Intenso sim gente, ele está na promoção ele é um chip amadeirado, com bastante patchouli, com nossas adocicadas é aquele perfume que chega chegando, noturno, baladeiro um perfume de mulher poderosa, de mulher rica, eu sou rica tá? Ele vai estar saindo, gente, de R$149,90 por R$78,00 e R$79,00, gente R$78,00, R$68,00, gente, tá difícil, mas tá aqui na tela o preço, tá? R$78,00, R$68,00, maravilhoso gente, eu não estou muito maquiada porque eu acabei de fazer minha micropigmentação eu tô até com pomadinha, olha só então não tô podendo passar máscara de cílios, até porque vai que na hora de tirar, né? entra demaquilante, cai demaquilante na sobrancelha, tá? mas olha só, aí eu passei vaselina, olha que bonitinha tá? Mas acabei de fazer, então assim, ela tá bem, tá, né? é gritante, depois ela vai clareando então vão ver, eu aí com um monte de vídeo ainda, por aí, sem maquiagem direito, tá, gente? mas é o que tem pra hoje, infelizmente, tá? então não vou estar toda produzida na maquiagem, tá, gente? então vocês me perdoem, mas é por um bom motivo, depois eu vou ficar com a sobrancelha bonita eu já posso passar minha máscara de cílios, posso usar meus cílios postiços, enfim, tá bom? agora, outro também, que está na promoção, que ele é exclusivo nesse ciclo nós estamos no ciclo 3, né? deixa eu ver aqui na verdade ele era do ciclo 2, mas ele ainda tá no ciclo 3 então se acabar, acabou, vocês vão ficar sem, que é una infinito gente, ele tem ameixa negra ele é um perfume bem gourmand, é um perfume bem doce ele vai na vibe, assim, do Ilha Secreto não é parecido, tá, mas ele vai da mesma família, né? que o Ilha Secreto também tem frutas roxas esse aqui é perfume pra formiga só que não é aquele gourmand é infantil, tá? ele é um gourmand, assim, mais mulherão maravilhoso e ele está saindo de 219 com o cupom, né? quero mais por 127,43 então, assim, tá saindo bem em conta mesmo e ele é maravilhoso, gente eu já vendi muito deles vocês amam esse perfume, gente ele é maravilhoso ah, esse é de formiguinha de plantão é... outro que tá na promoção que é esse clássico, né? da Natura que é o essencial um perfume aí pra vocês usarem de assinatura maravilhoso ele é um floral ele tem jasmin ele tem violeta ele tem notas frutadas também então ele não fica aquele floralzão tão aberto pelo menos na minha pele eu não gosto de floral aberto e eu gosto muito dele ele é maravilhoso ele também vai estar saindo de 198 por 9368 gente, tá muito barato então aproveite que acabou acabou a promoção aí... acabou já era, né? e da linha biografia eu trago dois que estão na promoção que é o Biografia Tradicional gente, é um perfumão também pra você usar de assinatura maravilhoso ele é um floral frutado então ele tem notas de pêssego aliás, gente é... sabe aquele... esses dois que eu vou mostrar aqui pra vocês da linha biografia vocês conseguem usar com aquele hidratante novo do Boticário Pesegura combina super, gente super, super então aí uma dica de hidratante pra vocês usarem com biografia tradicional tá? e ele vai estar de 137,90 gente por 62,18 então corre lá aproveita antes que acabe e gente esse aqui também ele veio exclusivo no ciclo então logo logo ele já vai sair que é o Biografia Caminhos que ele também combina com o... com o hidratante Pesegura maravilhoso também, gente ele tem violeta ele tem... é... priprioca ele é maravilhoso tem notas frutadas então ele combina bastante e ele vai estar saindo, gente de 137,90 por 71,93 então quem gosta dessa fragrância aproveita e esses perfumes assim são muito, muito bons são clássicos da Natura eu vendo muito deles e assim o pessoal gosta muito quando chega em casa o pessoal fala assim ai Andréa obrigado pela indicação eu gostei bastante então são perfumes assim bem... é... bem versáteis perfumes que a maioria gosta assim então se você quer aproveitar agora aproveita e é a hora a hora da fofoca agora é a hora da fofoca contem-me tudo não me escondem nada vocês têm algum desses perfumes vocês gostam enfim contem-me tudo não me escondem nada tá? ah e hoje também, gente vai ter o vídeo dos usados da semana tá bom? então eu tô postando esse vídeo mas depois mais a noite vai ter os usados da semana eu sei que muita gente me pediu porque semana passada eu não fiz só que como eu tinha usado tudo repetido não tinha por que trazer um vídeo praticamente igual como agora eu usei bastante coisas diferentes então eu vou trazer aqui pra vocês tá bom? então é isso um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, gente tchau, tchau Obrigado.